Exaltação à Bahia, ritmo Samba, música de Vicente Paiva e Chianca de Garcia, tom Lá Menor, ó Bahia, umbu, vatapá e azeite de dendê, e tem muamba, pra nego bamba fazer cangerê, um nome à história vou buscar, Sargento Camarão, herói foi da Bahia, Castro Alves nos faz relembrar, tempos da abolição, poeta da Bahia, Rui Barbosa, fogo triunfal, voz da raça e do bem, o gênio da Bahia, e há nesse encanto natural que a Bahia tem, a graça da Bahia. A Bahia tem conventos, tem macumba e tem muamba, mas onde ela é mais Bahia, é no batuque do samba. Foi na Bahia, das igrejas todas de ouro, onde vale a morena um tesouro, como nenhum, como nenhum pode haver. Salve a Bahia, com sandálias e balangandãs, vai mostrar ao mundo inteiro, nosso samba brasileiro, da Aure Verde Bahia. Alegria Oi, do Brasil!